Eu vou passar a palavra para o meu irmão, porque eu acho que um pouco da contribuição que a gente pode dar também é como vencer o marxismo cultural nas universidades. Para quem não conhece o nosso caso, está relativamente bem documentado. Eu e ele, há uns dois anos atrás, começamos a ajudar o Jair Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, o próprio Duda a gente conheceu. Quando a gente saiu do armário, no texto do Banco Central Independente, a gente começou a ser caçado, é um pouco antes, a gente começou a ser caçado quando eles descobriram que a gente estava junto, dando apoio. E o meu irmão vai contar um pouco dessa história. Muito engraçado. Eu vou falar pouco, vou falar bem, não vou cuspir em ninguém. E, boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, já falei isso de manhã. A gente sabe o momento histórico que estamos vivendo, a gente tem a noção do que é isso daqui. E, falando de economia, o meu amigo Francisco Letúria disse, pô, mas direito, o que você está fazendo aí? Primeiro, eu sou advogado, ninguém é perfeito, eu falo isso aí. Mas eu saí da advocacia, eu fui mais para a área de ciências atoriais. Existe uma coisa que se chama Law and Economics. E, na universidade, eu não acreditei. Eu, quando eu estava na Unifesp, na USP eu comecei a ver. Eu já vi isso acontecendo. Mas começaram a negar a matemática. Quando eu lia George Orwell, eu falava, nossa, esse cara sacou, esse cara descobriu o segredo de tudo. O George Orwell, ele dizia, eu li recentemente a biografia dele, ele falava assim, enquanto dois mais dois forem quatro, a minha liberdade está garantida. E o que os comunistas e socialistas fazem? Eles desconsideram o Brasil paralelo, passou aqui. Agora. O Max Hockheimer, os alunos vieram falar, olha professor, estão dizendo aí que a matemática está a serviço do capitalismo, que a ciência é burguesa. Mas não é possível, cara. Então a gente, assim, deixa passar, isso aí é palhaço. Isso é palhaço na faculdade. Lá na USP, eu tinha amigos lá, amigos, coleguinhas, que falavam assim, eu não aprendo francês, eu só não aprendo inglês, porque é língua de imperialista. Eu aprendo francês. Eu falava, esse cara está fora do jogo. Esse cara está fora do jogo. Eles foram para Brasília, ficaram ricos. Esses aí. Então a coisa é séria, ela existe e... Eu lembro quando caiu o muro de Berlim, a gente pensou assim, puxa vida, agora acabou, né? Acabou isso aí. Não tem mais comunismo. Eles se reinventam e já estão reinventando. A gente estava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Então tem dois professores que ousaram dar apoio científico ao Jair Bolsonaro, faz quase dois anos. E de dois mil professores, eu e ele fomos os únicos. Nenhum outro colega deu apoio para a gente. Com medo. O cara vinha, não, não, eu acho que vocês estão fazendo, é muito... Pô, então vamos aparecer com a gente, cara. Não, 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 depois vamos ser perseguidos que nem vocês. Ameaça de morte. O que vocês dizem mais? Processo sigiloso. Carro riscado. Falaram que iam jogar tijolo por trás da nossa cabeça. Imagina você ir dar aula assim. Pode fazer, cara, couro grosso. Aí, chega na universidade e fala, olha, Law and Economics, Os caras que ensinam Law and Economics falam assim, não, não existe matemática para a previdência. Tem um cara que dá aula de direito atuarial, professor da universidade, que ele fala assim, você não pode tratar um presidiário com métodos quantitativos, estatística, porque o ser humano não é um número. Então tira o CPF desse cara, fala para ele se virar sem número na vida dele. Agora, é um método, porque se você tira a matemática, você tira o critério. E aí você escraviza mais fácil. Então, aonde que o George Orwell... O George Orwell, aliás, chamava Arthur. George Orwell era um pseudônimo. Aonde que... ele foi até um ponto. Agora, a gente tem novos nomes aí, que estão sacando. Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Esses caras foram extertores, a gente tem que reconhecer. E aí o que acontece? Existe uma linguagem. A gente começou a ver, a gente tentava dialogar. Então você... Cara, mas tem problema na Previdência. Existe demografia. Existe pirâmide demográfica? Como é que você fala? Tem um monte de... A população está envelhecendo. E tem poucas crianças? Não. Se houver um déficit na Previdência, esse déficit é social. Então pode explodir a Previdência. Como se não houvesse consequência, inflação, as nossas vidas. O resultado desta porcaria, a gente está vivendo na pele. Essa falta de critério estourou. As pedaladas. As pedaladas foram previdenciárias, inclusive. E aí qual foi a estratégia que a gente descobriu? A estratégia que a gente descobriu não foi o museu, nem o meu irmão. A estratégia que a gente descobriu, Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, o Duda, o Carluxo, o Flávio. É o seguinte, o comunista, ele te xinga. Ele te chama de fascista. Você fala, olha, a técnica é essa. Os números. Ele fala, você é o fascista. E aí você fala, não, mas eu não sou fascista. Então você é racista. E eu sou racista, eu sou descendente africano. Você é um nojento, você é um misógico. E aí você fica se defendendo. Então quando um comunista ou socialista, o socialista, ele é a AIDS. O comunista é a doença oportunista. Então quando um comunista ou socialista chega... Quando um comunista ou socialista chegar pra você com o papo froi oi oi oi, você pega e manda ele pra aquele lugar. Xinga. Faça o que o professor Olavo fala. Xinga, xinga. Mas sem perder a ternura. Sem, jamais. Hamas. Sem perder a ternura, Hamas. E quando você for dialogar com uma pessoa sem integridade intelectual como esse comunista, você não pode ter premistas racionais. Então não adianta você colocar critérios como o George Orwell. 2 mais 2 é 4. Ele vai falar, você é burguês. Porque você usa matemática. A matemática tá serviço do imperialismo Yankee. A gente escuta isso. A gente escuta isso. Eles falam, eles não têm vergonha. Então, existe a internet. Tá tudo documentado. E, eu faço aqui um último alerta. Tenho meu tempo, eu vou fazer um último alerta. Na universidade, os alunos, quem apoia a gente foram os alunos. Não houve um professor que deu apoio. Inclusive alguns que agora estão chegando, professores. Patriotas. Os patriotas. Jair Bolsonaro. Bate continência. Civil batendo continência. Não, não, não. Civil batendo continência. Os alunos chegaram, professor, eles estão falando do Schumpeter. Os comunistas, os professores comunistas, que eles sabem tomar conta. Eles entram nos colegiados. Eles contratam professores. Eles vão tomando conta. Não se iludam. Professores estão sentando o Schumpeter. Porque o Schumpeter é a teoria econômica, a destruição construtiva. Cara, eles já estão se reinventando. Enquanto nós estamos aqui, eles já estão se reinventando com salários. Eles têm salários de universidade. Eles aparelham. Eles ficam, eles fazem reunião, cara. Eu fui coordenador do curso de ciências atuariais. Cara, eram reuniões de seis, sete horas. Até você falar, chega, não aguenta. Aí quando você sai, eles fazem a votação. E ganham. Estou falando sério. É sério isso, gente. Não é piada. Eles têm técnica de ganhar essa brincadeira. Eles têm técnica. Eles já fizeram. Mas a gente tem técnica de vencer deles. A gente aprova disso. A gente adaptou a teoria do Olavo de Carvalho, de como enfrentar eles no debate intelectual. Não precisa mandar pastar. Quando eles falam, a ciência é burguesa, falam, então vai embora daqui, porque aqui é o tempo da ciência. Seu religioso. É uma religião sem Deus. Esses caras são... E a grande salvação do Brasil. O Brasil é a salvação do mundo. A gente teve uma onda evangélica. Eu sou evangélico. Teve uma onda evangélica. E você teve os Olavetes. Juntou monarquistas e tal. E o Brasil conservador, cristão, conseguiu dar o primeiro sopro de contra-revolução contra esses comunistas. O comunismo é um vírus, cara. Ele vai se alastrando. Toda vez que alguém bate... E se adaptando. Ele morre. Ele morre. Aqui no Brasil foi o primeiro com um discurso único no mundo. Porque se você pegar... Cara, eu fui pesquisador no Canadá. A professora de Direito Previdenciário falava de ideologia de gênero. Nós fomos para a Seul. O professor de Direito Previdenciário da Universidade de Seul fala de ideologia de gênero. De Direito Previdenciário. Cara, é no mundo. Não pense. Ah, eu vou emigrar para o Canadá se o Brasil virar Venezuela. Vão te pegar, cara. Vão te pegar. Não tem para onde fugir. Só tem que ir na lua. They are going to ring your bell. Your front door bell. Não se iludam. Não se iludam. Essa briga tem que ser lutada. Aqui. Vocês pegam o David Horowitz. O David Horowitz que está falando. Ele está derrotado. Não tem um professor americano para contar a história que nós dois estamos contando aqui. Dois mil professores. Mil pelo menos querendo pegar a gente. A universidade em 2014 fazia panfletagem explícita com e-mails. Nessa última eleição, todo mundo com o rabo no meio das pernas, com medinho. E agora estão, assim, ainda estão dando tapa na gente. Mas estão menos. Estão com medo. Dá para ganhar deles. Olavo de Carvalho adaptado. Uma última coisa. E agora estão, assim, ainda estão com medo.